Alô meu povo de todo o Brasil, se inscreva no nosso canal, Programa do Cacá, e saiba mais. Você pode assistir o Programa do Cacá Produções no YouTube. Programa do Cacá, o apresentador mais animado da TV web em todo o Brasil. Grave seu clipe ou DVD, tudo com imagem Full HD. Ligue agora, onze nove oito um sete oito cinco cinco meia quatro. Fale com o Cacá Produções. Comerciais, chamada para festas. Precisa gravar? Aqui é o lugar, aqui é o lugar. Um abraço pra galera da TV Cacá, que está divulgando o João Maradona no Brasil. Extra sucesso! Segura essa, João Maradona e banda! Toma! Tem novidade aí? Tem música, né? Tem, né? Você enrolou o papel. Enrolou o papel aqui. Nosso programa é bagunçado assim mesmo, mas a gente desenrola. Mas assim que é bom, é popular. Vamos trazer ela. É... Nieda... Nieda... Nieda Ramos! Nieda Ramos! Nieda Ramos! Nieda Ramos! Toda vez que eu te vejo Não consigo controlar meu desejo Eu fico assim Querendo você só pra mim Ao te abraçar Coração começa a disparar Fico a tremer Lutando pra me controlar Medo de olhar Direto no teu olhar Receio em te revelar Que eu tô gostando de você Medo de ver Meu coração te convidar E você não querer entrar Depois quem vai sofrer eu sou eu Toda vez que eu te vejo Não consigo controlar meu desejo Eu fico assim Querendo você só pra mim Querendo você só pra mim Ao te abraçar Coração começa a disparar Fico a tremer Lutando pra me controlar Medo de olhar Direto no teu olhar Medo de olhar Direto no teu olhar Receio em te revelar Que eu tô gostando de você Medo de ver Meu coração te convidar Medo de olhar Medo de olhar Direto no teu olhar E você não querer entrar Depois quem vai sofrer eu sou eu Medo de olhar Direto no teu olhar É sanho em te revelar Que eu tô gostando de você Medo de ver Meu coração te convidar E você não querer entrar Depois quem vai sofrer sou eu E você não querer entrar É nesse teu olhar Que me quebra inteira Um diamante azul Brilhante como estrela É esse charme seu Que me derrete inteira Sorrindo para mim Fazendo brincadeira Seu corpo junto ao meu E eu me entrego inteira Um diamante azul Brilhante como estrela É nesse teu olhar A me hipnotizar Fazendo tudo parar Só pra te amar Uma explosão de amor A me envolver Queimando de prazer Como fogueira É nesse teu olhar A me hipnotizar Fazendo tudo parar Só pra te amar Uma explosão de amor A me envolver Queimando de prazer Como fogueira Respeito meu chaveiro É nesse teu olhar Que me quebra inteira Um diamante azul Brilhante como estrela É nesse teu olhar É esse charme seu Que me derrete inteira Sorrindo para mim Fazendo brincadeira Seu corpo junto ao meu E eu me entrego inteira Um diamante azul Brilhante como estrela É nesse teu olhar A me hipnotizar Fazendo tudo parar Só pra te amar Uma explosão de amor A me envolver Queimando de prazer Queimando de prazer Como fogueira É nesse teu olhar A me hipnotizar Fazendo tudo parar Só pra te amar Uma explosão de amor A me envolver Queimando de prazer Como fogueira É nesse teu olhar A me hipnotizar Fazendo tudo parar Só pra te amar Uma explosão de amor A me envolver Queimando de prazer Como fogueira Queimando de prazer Como fogueira Mais uma vez Quer dizer Você já participou com outro Já sim Agora carreira solo Carreira solo Respeito meu chapéu Respeito meu chapéu De onde você é Eu sou do estado do Paraná Paraná Terra vermelha Receba os nossos aplausos aí Toda galera do Paraná Quantos anos Quantos anos de carreira Tenho uns 3 anos Profissionalmente Olha Faz o que da vida Vivo da música Trabalho em outras atividades Como é que é Não vivo só da música Eu trabalho com salão de beleza Oh Tá sempre se belezando Ah sim É Tem que ser assim É verdade Bom demais É um prazer Muito grande ter você aqui No nosso programa E manda alô Pra quem você quiser Mando sim Quero mandar um abraço Pra todo meu estado do Paraná Meus amigos do Facebook Do Insta Youtube TikTok Me seguem lá Lieda Ramos Eita Aí Aí meus filhos Minha mãe Isso Recebendo aí também A nossa Vitória Uhul A Vitória Vick Vai fazer umas perguntas aí Viu Aí Fala aqui Vitória Ela falou que trabalha em salão de beleza Sim Aí eu tenho uma curiosidade Pode perguntar Tem muita fofoca Demais Você acaba sabendo de tudo né Tudo Sabe da vida das clientes Sabe da vida dos famosos Porque também lá Eles também falam muito dos famosos né Na novela Fala de tudo Mas é aqui em São Paulo ou no Paraná? Não Aqui em São Paulo Eu trabalho em São Paulo Santo André Fala com o Cacá Pra divulgar aqui né Cacá Se eu Ah vou Vou falar lá Mas você já tá fazendo shows Como é que tá a sua agenda? Então nessa pandemia Deu uma parada né Sim Eu tava cantando antigamente Antes da pandemia Mas agora vai começar tudo de novo né Tô esperando aí Contatos para show Me contratem Então fala seu contato É 11 9 6956 7773 Nieda Ramos Nieda Ramos Nieda Ramos Sucesso para você Que Deus abençoa Ilumina essa sua caminhada Amém Valeu Passou aqui ó Passou aqui ó No nosso palco Ela Nieda Ramos E aí Vitória Vamos falar nossa rede social Isso Pra você ficar muito bem informado Das nossas redes sociais Onde nosso programa Entra lá no Youtube Participe da nossa programação Se inscreva no nosso canal Dê um clique lá Dê um link Um joinha pra cima Pra baixo Vale a pena né É um joinha Sempre ajuda né Sempre ajuda Claro Compartilha 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 Bom demais né Você cantou Que queira divulgar Seu trabalho Vem aqui Entra em contato Com a produção do Cacá Patrocinadores também Patrocinadores também Isso Olha Cacá já tem Agora falta eu né Aqui é caro Aqui é caro A loja dos gringos A loja que me veste Você gostou do estilo aí Do apresentador Hoje gostei Hoje você está mais chique É porque o apresentador Não é bonito né Então o que é que acontece Tem que estar Tem que estar elegante né Porque o pessoal Não olha pro visual Vai ver a roupa né Então É Bom demais viu Olha Trazendo mais novidades No nosso programa Daqui a pouquinho Aguarde Alô meu povo De todo o Brasil Se inscreva no nosso canal Programa do Cacá E saiba mais Você pode assistir O programa do Cacá Produções No Youtube Programa do Cacá O apresentador mais animado Da TV web Em todo o Brasil Grave seu clipe Ou DVD Tudo com imagem Full HD Ligue agora Onze Nove oito Um sete oito Cinco cinco Meia quatro Fale com Cacá Produções Comerciais Chamada para festas Precisa gravar? Aqui é o lugar Aqui é o lugar Bom abraço Para a galera Da TV Cacá Que está divulgando João Maradona No Brasil Extra Super Segura essa João Maradona E banda Toma Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto